BALOBASI HOI, ARERE BONDU BALOBASI HOI, ARERE BONDU ARHOTO DIN GUR AYIBYA AYONJOKI AROILE ETTTE AANDI MORIBA BALOBASI HOI, ARERE BONDU ARHOTO DIN GUR AYIBYA AYONJOKI AROILE ETTTE AANDI MORIBA AYONJOKI AROILE ETTTE AANDI MORIBA AANDI MORIBA CRACKUAR える AANDI Mobile AANDI MORIBA AANDI Games AANDI aYind BALOBASI OOILE ETTTE E aqui não tequilhe, tuarei, a ti todo é nóia Sonro, ale, balo, baxi, oi, la meréia e a avó E aqui não tequilhe, tuarei, a ti todo é nóia Que ele gorito e burrito, ai que os rebondou Que ele gorito e burrito, ai que os rebondou Toda em te amassado irá, ai, oi, no que arroile, a ti gorita Ai, oi, no que arroile, a ti gorita Música 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 Tile, tile, are, marro, remuncu Somo, oi, letra, vai, da, ai, oi, no que arroile, a ti gorita Ai, oi, no que arroile, a ti gorita Música 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 Amém